Olá pessoal, aqui é o canal Maravilhas da Natureza. Estamos aqui plantando um quiabinho para ver se dá, porque a gente plantou lá embaixo e não deu nada. Então a gente vai ver, meu esposo comprou outra semente, essa semente aqui ó. A gente vai ver se agora produz algum quiabo para a gente, viu? Porque está difícil aqui. Bora plantar, esse aqui vai dar, com a fé em Deus. Não é Liza? É. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, para receber todas as notificações. Está aí se inscrevendo no canal, a gente vai gravar aqui quase todos os dias, todos os dias aqui, quase todos os dias. É, mas essa espelha está mais rasa um pouco. Não tem nada plantado, não tem que ficar morrendo. É, mas... Temos aqui, tem aquela foguzinha que a gente plantou todo dia, que a gente gravou. Pegou, está tudo bonitinho. Os pés de quiabo também, teve um que pegou. A cebolinha também pegou, está bonitinha. E o coentro, que aquele dia que a gente plantou, não nasceu ainda não. Não vai nascer. Só foi raiva aqui, que pegou para atrapalhar. Abra o outro aí, Liza. Aqui, abre. Acabou. E essa terra aqui, você vai plantar o quê? Essa terra aí, nós estamos querendo plantar uns pés de berinjela para ver se dá, né? Porque berinjela é fácil de dar, qualquer lugar ela dá. Pelo lugar ali, na plantada de berinjela. Abriu? Calma. Abriu. O adubo de gado. O adubo de gado. Estou plantando as coisas. Estou apanhando e o adubo de galinha também, junto. A gente comprou uma semente ali, que não nasceu nada. Olha a escova aqui, no meio. Não está. Só dois, né? Está bom. Três, é dois. Olha o adubo. Três, não vai dar, não, Roberto? Hã? Ó. Não falou que quando o marco preto tem que plantar? É. O que se dá, não vai comer bastante prato. Não, gente. Não, Liza. É. Ela vai cair, não. Hum? É. Você vai falar sobre, para se inscrever no canal, deixar seu like. Fala aí, Liza, para se inscrever no nosso canal. Inscreve no canal, para receber todas as notificações, aperta o sininho. O canal é maravilhas da natureza. Tchau. Tchau.